Prosperidade em 5 passos segundo a Bíblia 1. Busque primeiro o reino de Deus Colocando Deus em primeiro lugar, Ele promete cuidar das nossas necessidades 2. Seja generoso e dê com alegria Generosidade não se trata apenas de dar dinheiro, mas também amor, tempo e recursos para ajudar outros 3. Administre sabiamente seus recursos Inclua o cuidado com o dinheiro, o trabalho diligente e a prudência nas decisões financeiras 4. Evite avareza e o materialismo A avareza e o amor ao dinheiro são armadilhas A prosperidade não deve ser confundida com uma busca por riquezas materiais 5. Coração grato e contentamento Pratique a gratidão e o contentamento Cultivar um coração grato nos ajuda a viver melhor Compartilhe essa mensagem Pratique a gratidão e a gratidão Pratique a gratidão e a gratidão